Música Logo após invadir o pacato povoado de Oliveira, próximo a Campo Formoso na Bahia, no dia 8 de julho de 1933, Lampião, acompanhado de 19 cabras e 3 mulheres, dirigiu-se à Serra da Palmeira para descansar. Este local de difícil acesso ficava a três léguas do vilarejo, o que o tornava um ponto estratégico, pois dali os cangaceiros podiam observar tudo o que acontecia lá embaixo, sem serem notados. A geografia da região, marcada por elevações rochosas e vegetação densa de Caatinga, proporcionava uma vantagem natural para quem quisesse se esconder ou se preparar para o embate. Após montarem o acampamento na serra, os cangaceiros se dividiram em pequenos grupos. Espalharam-se pela região fazendo pilhagens nas fazendas vizinhas, o que aterrorizava ainda mais a população local que já vivia sob o temor constante dos bandos de cangaceiros. Durante semanas, os relatos de roubos e violências aumentaram, mas, como de costume, a resposta das forças volantes foi lenta. Somente no dia 19 de julho, quase duas semanas após o ataque, a primeira volante chegou à região. Tratava-se da Força Pernambucana sob o comando de Luiz Mariano, que já havia travado outros embates com o bando de Lampião, mas, mais uma vez, chegava atrasada. As volantes muitas vezes sofriam com a falta de coordenação e, nesse caso, o atraso custaria caro. Depois de colher informações com moradores e comerciantes sobre o ataque, Luiz Mariano reuniu seus homens e decidiu partir em perseguição ao bando. Ele sabia que cada minuto perdido dava a Lampião mais tempo para se preparar ou desaparecer nas vastas paisagens sertanejas. No entanto, a subida da serra não seria uma tarefa simples. A Serra da Palmeira, com seus desfiladeiros íngremes e trilhas mal definidas, testou a habilidade dos soldados. A cada passo, a vegetação espinhosa e o terreno pedregoso dificultavam a marcha. A volante teve extrema dificuldade em avançar. Em determinado momento, a tropa se viu presa em um beco sem saída. A subida tornou-se impossível e o guia que conhecia a região não conseguia encontrar o caminho de volta. Para todo lado havia apenas precipícios. Os soldados começaram a ficar desesperados. Não tinha água e a fome já os debilitava. A situação era tão crítica que, à noite, sentados em silêncio nas encostas da serra, ouviam rugidos que acreditavam ser onças. O medo tomou conta. Soldados experientes, que antes tinham enfrentado Lampião em outras ocasiões, agora se abraçavam, chorando de desespero, recordando suas famílias e lamentando o destino cruel que parecia iminente. Meu Deus, viemos de Pernambuco para morrer de fome e sede nesse inferno? Isso não é vida, meu Jesus! Lamentavam alguns com a moral totalmente destruída. Naquela noite, alguns prometeram que, se escapassem vivos daquele pesadelo, jamais pegariam em armas novamente. O próprio Tenente Luiz Mariano estava com ânimo abalado. O fracasso parecia certo e a tropa, exausta, já não acreditava em vitória. A notícia que chegou logo depois só piorou a situação. Informaram que, no dia 4 de agosto, a volante baiana comandada pelo sargento José Fernandes Vieira havia se envolvido em um combate feroz com cangaceiros em Brejo da Brásida e Maria Preta. Nesse confronto, o rastejador da volante morreu, o que foi um golpe pesado, pois perder um rastejador significava perder aquele que sabia como seguir os rastros do inimigo, um dos recursos mais valiosos no sertão. O impacto da notícia foi devastador. O desespero tomou conta da tropa de Luiz Mariano. Foi somente quando as volantes baianas se juntaram à pernambucana que a moral da tropa começou a se restabelecer. Comandadas por oficiais experientes como José Fernandes, Ladislau Reis, conhecido como Tenente Santinho, Antônio Inácio, José Soares e Francisco Costa, o famoso Chiquinho, o efetivo agora contava com cerca de 120 praças. A união dessas forças renovou as esperanças de sucesso no combate. Agora, eles acreditavam que tinham força suficiente para enfrentar Lampião e seu bando. No entanto, foi somente no dia 7 de agosto, exatamente um mês após o ataque à Oliveira, que as forças combinadas finalmente chegaram ao esconderijo dos cangaceiros, na Serra da Palmeira, na altura do Morro Vermelho. O cabo Pedro Farias, conhecido como Cabo China, um homem supersticioso, procurou o Tenente Luiz Mariano para conversar. Ele acreditava que aquele dia não era propício para a luta. Agosto, dizia ele, era um mês agourento e o dia 7, para muitos carregavam um número associado ao azar. Mas Luiz Mariano não estava disposto a ceder às superstições. Para ele, a missão falava mais alto do que qualquer crendice. Lampião, sempre astuto, havia colocado sentinelas ao longo das veredas que levavam à Serra. Quando seus espiões o avisaram da aproximação das volantes, ele rapidamente organizou uma emboscada. Distribuiu seus cabras ao longo da trilha, escondendo-os por detrás da vegetação espinhosa e de pedras, que serviam como trincheiras naturais. Quando as forças volantes, misturadas e confiantes em sua superioridade numérica, avançaram para o ponto pré-determinado, Lampião deu a ordem de ataque. O primeiro tiro ecoou pela serra, seguido por uma enxurrada de balas. A confusão tomou conta dos militares. Atordoados e pegos de surpresa, tentaram se organizar, mas os cangaceiros, bem posicionados, atiravam com precisão mortal. Os disparos pareciam vir de todos os lados e a vegetação densa dificultava a visualização do inimigo. Lampião, com sua voz imponente, incitava seus homens. — Continue atirando, meninos. Hoje pode gastar munição. Macaco bom é macaco morto. Logo nos primeiros disparos, o cabo China tombou. Três tiros o atingiram, um na cabeça e dois no peito, e ele caiu no meio da vereda, envolto em uma poça de sangue. Em meio à chuva de balas, a tropa tentava se recompor. Os cangaceiros não davam trégua, atiravam sem parar. A tropa, já abalada, começou a recuar, desordenadamente. O soldado Antônio Lima, em meio ao caos, tentou pegar o mosquetão do companheiro morto, mas, ao fazê-lo, Lampião, ajoelhado atrás de pequenas árvores, fez mira e puxou o gatilho. Lima soltou um grito desesperado antes de cair com os olhos esbugalhados. O tenente Ladislau Reis, o tenente Santinho, gritava com todas as forças. — Tropa, recuar! Mas os soldados já estavam retirados antes mesmo de receber a ordem. A situação era insustentável. O soldado Pedro Emílio, correndo em zigue-zague, tentando se proteger, foi atingido por uma bala que o pegou no pé do ouvido esquerdo. Caiu morto, somando-se às baixas. Seu corpo tombou pesadamente sobre o solo seco e pedregoso, enquanto seus companheiros impotentes assistiam a cena sem poder ajudá-lo. O som abafado de seus últimos suspiros se perdeu no meio do tiroteio. Apenas mais uma vítima do implacável cerco dos cangaceiros. A luta se arrastou por algum tempo, mas era evidente que a derrota das volantes era inevitável. Quando os disparos dos cangaceiros começaram a diminuir, Lampião soou o apito ordenando a retirada de seus homens. Mesmo em meio ao caos da batalha, ele sabia quando era o momento certo de se retirar, evitando a exposição desnecessária do bando. Quando os cangaceiros já estavam longe, os militares desolados voltaram ao campo de batalha. Ali choraram a morte dos três companheiros caídos, todos da volante pernambucana de Luiz Mariano. A derrota, além de física, havia sido moral. As forças volantes, derrotadas e desmoralizadas após o confronto com o bando de Lampião, recuam com o peso da perda de seus companheiros. A guerra entre Lampião e as forças volantes não era apenas física, mas também psicológica. Com o rei do cangaço utilizando o sertão como uma arma estratégica, Lampião conhecia o terreno como poucos, transformando o ambiente em um campo de armadilhas. Para os soldados, o sertão era um campo de batalha incerto e implacável, onde cada decisão poderia significar a vida ou a morte. A guerra parecia interminável, travada sob o calor e a incerteza constante. E aí E aí